Eu durinho feito um coco com uma grana dessa na mão. O que eu faço com isso? De novo, o que a gente tá fazendo aqui, Vavá? Tô vendo um lugar seguro pra guardar essa grana, né? Enquanto eu não encontro o dono. Ou até a gente decidir com o que a gente vai gastar esse dinheiro aí. Não, Marcelo, é uma decisão de cada vez, tá, cara? Sabe o que eu fiquei pensando aqui, Vavá? Dinheiro que a gente acha assim na rua tem que declarar imposto de renda? Acho que eu posso guardar aqui. Não, peraí, acho que pode guardar o quê aí? Dinheiro, né? Não, você tá brincando que você vai guardar o dinheiro aí. Ah, por quê? Não pode? Ah, não, não, Vavá, você tá de brincadeira comigo. Você não tem uma gaveta secreta aqui, não, gente? Tem uma gaveta secreta, cara? Só gente secreta pra ter gaveta secreta? Mas a questão é porque é muito dinheiro, Vavá. Ai, o Guto vindo aí, ó. Vambora, vambora, vambora. Que eu vou convencer o Guto a colocar juízes nessa tua cabeça pra ficar com esse dinheiro aí. Vambora. O que que tu fez? Botei ali embaixo. Você colocou o dinheiro ali embaixo. É? Vavá, você... Olha, você me irrita, Vavá. Vambora, vambora. Vem, 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 vem. O que foi, Marcelão, pô? Tá de brincadeira. E aí, galera? Irmão, acho que você tem que devolver isso aí. Não! Ah, não. Foda. Marcelão, não foi tu mesmo que disse que coisa boa gera coisa boa? É. Eu falei isso? Você falou. Ô, Vavá, não veio, sei lá, uma identificação dentro desse envelope que dê pra saber quem é o dono? Nada, Guto. Na verdade, só veio esse emblema aqui que eu até tirei a foto. Olha aqui, ó. Não, mas aí nada também. Que papel é esse? Isso aqui é uma lista que eu coloquei aqui das coisas que dá pra fazer com esse dinheiro aí. Ah, pera aí. Não, pera aí não. 42.553 latinhas de cerveja, 125 mil pacotes de macarrão instantâneo, 69.930 quilos de batata, 15 mil cachorro-quente, 33 mil... Não, pera aí não. Só pelo menos falar o que eu mais gosto aqui. Hã? Quatro anos e dois meses sem trabalhar. Tá ótimo pra vocês? Irmão, por que que tu não mostra esse símbolo pra tua sobrinha, Ju? Boa ideia, Guto. É, tu falou que ela é ligadora nessas paradas de internet. Que é, Guto? Vou falar com ela. Mandou mensagem pra ela, isso. Não faz isso não, Vavá. Vavá, olha aqui pra mim. Eu acho que isso é até pecado que você tá fazendo, entendeu? Porque quem te deu isso foi uma força divina. Entendeu? Você tá rindo, mas esse rapaz aqui, ó. Olha a camisa dele. Isso aqui é um GG infantil. Porque é mais barato do que um M adulto que ele usa. Fala pra mim. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Daqui a pouco esse cano tá estourando aí. Isso aqui vai virar um parque aquático, irmão. Aí chega o proprietário aqui e manda vocês embora. Tu vai viver de quê? Você e Dulce vão viver de quê? Ele tá rindo, mas eu tô falando sério com você. Não, mas isso é verdade. Mas o que é certo, é certo, irmão. Moutorra. Por favor. Não, não é confuso. Você tem que ir pelo seu coração, hein, moço? Você já mandou uma mensagem, é isso aí. É, a Ju até respondeu, cara. Aí, se ela respondeu, isso é sinal. Aqui. Tá lá na ONG, acho que eu vou lá encontrar com ela. Não vai não. Vai sim. Vavá, não vai não, Vavá. Vou, não vou. Vavá, não vai não, Vavá. Vavá. Eu acho que é melhor ir. Vavá, vai. Não vai, Vavá. Eu vou, eu vou. Vavá. Eu acho que você dá umas ideias erradas. Não tô dando ideias erradas, o dinheiro não é dele, irmão. Isso é amigo? Vamos pensar, né? Isso aí é amigo? É. Oi, gente. Não precisa parar, não. Ei, filho, tudo bem? Não precisa parar, não. Continua aí, Galé. Continua. E aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Não tô te atrapalhando, não, né? Claro que não, tia. Você não me atrapalha. Senta aí. Deixa eu te falar. Aqui, tá vendo esse símbolo aqui? Você conhece? Putz, eu vi esse símbolo nos cartazes por aí. É? Tipo lambe lambe, sabe? Mas eu não faço a menor ideia do que seja. Sério? Desculpa, tia. Que droga, cara. Tá tudo bem? Mais ou menos, né? Mas vai ficar, cara. Hum, sim. Vai ficar tranquilo. E essa cara aí? Que que houve? Ah, tia. Recebi um e-mail lá da instituição da Alemanha. É mesmo? E aí? E aí que eles só dão o curso. Pra eu ir, eu teria que pagar a passagem e a hospedagem. Não. Não vai rolar. Não vai rolar. Não, tia. Ah, mas acontece. Acontece. Eu queria fazer o curso, né? Porque afinal de contas você ia me ajudar com o trabalho. Aqui, você sabe, eu adoro estar aqui. Mas se não rolar também, paciência. Tem carnaval, tem saúde. Eu não posso reclamar. Agora... Mas é isso, né? Acontece. É isso. O que que houve, Mamozuco? Ah, amor. A Ju, sabe? Queria tanto ter mais dinheiro pra ajudar aquela garota, sabe? Ela é tão talentosa. Acho que ela merecia mais, sabe? Ai, mas você já faz seu máximo, amor. Eu sei, amor. Mas... E se o meu máximo não for o suficiente, sabe? Ah, não fica assim não, amor. Eu vou dar um beijinho. Aqui. Ah, amor, calma aí. Eu não tô nem no clima, amor. Outro aqui. Um cheirinho. Hum, aqui. Aí não. Aí é o ponto fraco, a orelinha. Ficar mordendo a minha orelha, eu vou acabar mordendo aqui. Eu vou parar. Não morda. Quer saber? Eu vou. Ai, meu, peraí. Peraí, meu brinco, meu brinco. Peraí, peraí. Não, peraí. O brinco que eu mais gosto, peraí. O brinco que eu quero é brincar, amor. Ô, Dulce. Ué, que violão é essa aqui? O que foi? Ô, Damar, que dinheiro é esse aqui? Ô... É... 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 É de... Cataratinha? Você já viu esse símbolo aqui em algum lugar? Amigo, você conhece esse símbolo aqui? Tá bom subir o bloco mais 8. Vamos lá. Deixa eu te perguntar. De todos os muros daqui do bairro, esse é o que tem mais símbolos. Beba com moderação. Beba com moderação.